Olá investidor, tudo bem? Martino Neto aqui com vocês mais uma vez e dessa vez para falar sobre tipos de gráficos. Bom, inicialmente precisamos entender os tipos de gráficos existentes na análise técnica. Dentre os mais utilizados pelos analistas estão o gráfico de candlestick e o gráfico de linha. O gráfico de linha é o mais básico encontrado na análise técnica. Ele é composto por uma linha que junta os valores do preço de fechamento para o ativo. Então o gráfico de linha ele considera basicamente o preço de fechamento do ativo. Já o gráfico de candlestick, o mais utilizado pelos analistas, constém informações mostrando o que ocorreu com o preço do ativo em um determinado período de tempo. Então o gráfico de candlestick ele vai conter ali os valores de abertura, fechamento, máxima e mínima. Vejamos então pessoal que o gráfico de linha ele considera apenas os preços de fechamento. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa diário em seu eixo aqui de tempo por preço. Então se nós analisarmos aqui o gráfico de linha ele vai considerar os fechamentos dos preços ao longo do tempo. Então se a gente pegar aqui dia após dia esse gráfico aqui vai considerar os fechamentos dos dias. Então você só tem apenas uma linha, dá para perceber que ao longo do tempo aqui, o gráfico ao longo dos dias, o gráfico do Ibovespa vai se valorizando por esse gráfico de linha. Se nós colocarmos o gráfico de candlestick vamos perceber que o gráfico de candlestick contém informações relevantes para nós do que ocorre durante essas barras ou durante esses dias. Então cada candle desse vai sinalizar para a gente um dia, mas esse candle ele vai estar inserido dentro do seu tempo gráfico, ou seja, se for um gráfico de 15 minutos, cada candle desse aqui vai representar 15 minutos. Se for um gráfico de 5 minutos, cada candle desse vai representar 5 minutos. Então nesse gráfico aqui a gente tem informações de abertura, máxima, mínima e fechamento. Então nós vamos ver agora como funciona o candlestick. Vejamos então pessoal que o gráfico de candlestick contém informações relevantes para nós que iremos utilizar. Então o que um candlestick ele apresenta? Ele apresenta o valor máximo, um valor mínimo, um valor de abertura e um valor de fechamento. O que vai diferenciar um valor de um candlestick de alta de um candlestick de baixa é o corpo real constituído por um preço de abertura e de fechamento. No caso do candlestick de alta, a abertura tende a ser menor que o fechamento. Então o preço de abertura é menor que o preço de fechamento. Já no caso de um candlestick de baixa, você vai ter a abertura maior que o preço de fechamento. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. O candlestick de baixa, o preço de abertura foi em 12. E ele fechou em 11. Ou seja, você teve aqui uma queda diante do preço de abertura e de fechamento. No caso do candlestick de alta, você teve uma alta durante aquele período de candlestick. Então dizemos que esse é um candlestick de alta. Bom pessoal, por hoje é isso. Eu vejo vocês na próxima aula onde abordaremos sobre tempos gráficos. Forte abraço e até lá! Tchau!